E aí galera, bem-vindo ao canal. Está chovendo, aí eu decidi usar o modo neve. E achei muito interessante mostrar a vocês uma percepção que eu tive aqui. O volante ficou muito duro. Olha aí, com o dedo, ele não dobra. Como vocês viram no vídeo anterior, eu expliquei da 4x4, né? O modo areia, ele prioriza a rotação do câmbio e o acelerador. E o modo neve, eu estou achando aqui bastante duro. Não dobra nem a pau. Vamos botar aqui no modo automático. Fica bem mais leve a direção. Vou mostrar aqui também um porta-vejeto a vocês. Garrafa de 1,5 litro de água. O carro captura. Está chovendo bastante. Deixa eu diminuir aqui a velocidade para... Para confirmar se essa direção for dura mesmo. Ficou. Triplicou o grau de dureza da... Estou chegando de viagem. E achei interessante mostrar isso a vocês. Mostrar aqui também uma retomada. Colocar aqui a 80km e... E vou acelerar. Simular aqui uma ultrapassagem. Pronto. Carro muito forte. Muito bom. Estou usando o modo neve ainda. Quando for pista muito escorregadia, chuva muito grossa. Ou uma estrada de terra, assim, de lama. É coisa leve, né? Vou usar o neve agora só para dar uma aderência, para equilibrar o carro. E o modo da areia deixa para areia e o lama para lama, claro. E aí, ó. Esse enderês não ficou muito dura. Zag, eu limpado a traseira. Aí tem esses quatro tipos de 4x4 né, areia, lama e neve, ele fica com a marcha dele, só falta não passar, deixa eu até mostrar aqui automático, fica pesado, é, que a areia é fofa ele precisa né de força, automático aqui ó normal, aí você acelera ó, presta atenção na marcha, vai passar agora ó, passou ó, 2.500 giros, a gente tá diminuindo agora, botar a areia pra sofrer, vou botar a areia agora e tu olha aí a, como o motor vai gritar pra ele passar a marcha, entendeu, ele vai, olha aí ó, olha, 4.000 giros ó, ele fica bem mais grosseiro, olha aí ó, 4.000 giros, aí é que eu tô na pista, aí cada modo ele tem esse negócio, a direção acelerador, parou de chover, pronto tá no automático agora, esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê no próximo vídeo, achei interessante mostrar a vocês, eu percebi logo a direção aqui, que ficou muito pesado, espero que tenha gostado e falou. Tchau, tchau, tchau.